Olha aí, pessoal, apareceu um bichinho aqui, tá devorando minha planta. Nós tá achando que é a lesma, mas olha o que ele fez nesse pezinho de coisa. Paz, ele detonou, olha. E esse negocinho nasceu, isso aqui passou ano pra nascer, pessoal. Foi uma planta que eu achei lá no jogadinho no mato, no pé de uma pedra e não crescia. Aí eu trouxe ela aqui, plantei aqui certinho, aí deu esse trabalho e nunca tinha botado nada de folha. Aí botou essa folha aqui, foi botar e um bicho devorava. E agora? Aí nos comentários de vocês aí, o que vocês dizem? Que bicho é esse? Que remédio eu ponho pra acabar com esse bicho? Acabou com o pé de planta. Ó, aí tá nascendo esse outro aqui, ó. Pouco custa pra ele comer também. Ó, ele tourou aqui, ó. Primeiro ele roeu embaixo, ó. Aí depois ele achou pouco, foi aqui, ó. Com o bicho do cão que nada enche, foi aqui, ó. Devorou. É duro, hein? Eu não aguento mais minhas plantas tão bonitas, de repente. Vem um trem e come. Certo, pessoal? Se alguém sabe, hein? Comendo pra nós. Certo? Grande abraço, fui. E aí E aí E aí E aí